Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Gê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Gê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Quando eu chego em casa a novinha tá me esperando Em cima da cama sem calcinha e de pijama branca Eu pego uma catua, boi na geladeira, guarda dois, vai novinha Então dá uns quatro, dois, quatro, se quebra, já tá certo, meu baseado Agora nós dois, tá brisado, é chaca, te acordar, saco, dito ou fim de empaque Tá certo, meu baseado, agora nós dois, tá brisado, é chaca, te acordar, saco, dito ou fim de empaque Tá certo, meu baseado, agora nós dois, tá brisado, é chaca, te acordar, saco, dito ou fim de empaque É tum, 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 Quando eu chego em casa, a novinha tá me esperando Em cima da cama, sem calcinha e de pijama branca Eu pego uma catua, boi nas geladeiras, guarda a doiva novinha Então dá uns cortes, mas tu fica em braça Tá certo meu, baseado, agora nós dois Tá bizarro, é chacate a cor, nossa bunda e tu ouvindo empaque Tá nega deu baseado, agora nós dois Tá bizarro, é chacate a cor, nossa bunda e tu ouvindo empaque É tum-dum-dum, tum-dum-dum, tum-dum-dum-dum-dum Esse é o barulho do moçaco, eu batendo no seu bumbum É tum-dum-dum, tum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Esse é o barulho do moçaco, eu batendo no seu bumbum No seu bumbum, no seu bumbum Esse é o barulho do moçaco, eu batendo no seu bumbum DJ Ruivo, é o fenômeno, o terror dos modinhas É tum-dum-dum, tum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Esse é o barulho do moçaco, eu batendo no seu bumbum Obrigado.